E aí pessoal, o que que eu falo com vocês? É o Leo, trazendo pra vocês mais uma super dica aí no canal de Assassin's Creed Odyssey. Galera, antes de explicar pra vocês aqui como funciona, eu peço a você aí, vai no botãozinho de se inscrever aí embaixo aí, tá? Já clica lá, se inscreve, ativa o sininho pra receber todas as notificações e não perder nada mais do canal. E não esqueça também de estar compartilhando aí o link desse vídeo aqui com seus amigos, beleza? Beleza? Lembrando galera que o canal tá rumo aí a mil inscritos, tá? Então eu tô contando com você que tá do outro lado aí, que me ajude a bater essa meta aí quanto antes. Porque tem muita novidade aí, muita surpresa pra mim que tá trazendo pro canal. Mas primeiramente galera, nós temos que bater essa meta aí do mil inscritos, beleza? Então eu conto com você, com a sua inscrição aí e com o seu like, beleza? Galera, deixa bastante like nesses vídeos aí, tá? Que eu vendo aí que vocês estão gostando, eu vou tá trazendo mais conteúdos nesse estilo aí, beleza? Então vamos lá então. Galera, é o seguinte, pra adicionar aqui primeiro, né? Vou tá deixando o link na descrição aí dessa farm, tá? Vocês vão adicionar lá pelo site, tá bom? Lembrando aí que o link eu já deixo, galera, já direciono específico pra essa história, tá? Aí é só fazer login em casa, você não esteja logado no site. Adiciona a história. Aí nós vamos aqui no menu do game, né galera? Aliás, entrou no menu aqui, né galera? Agora nós vamos em missões. Ver histórias, tá bom? Nós vamos entrar aqui. Lembrando, galera, que é sempre bom atualizar, tá? Pra entrar histórias novas aí, beleza? Dá que é atualizada. Outra dica também super importante aí, galera. Caso já esteja completo ali as 20 histórias aqui, ó. Você não vai conseguir adicionar a história nova, tá bom? Então é importante que você remova a história que você já tenha jogado ou que você já tenha feito, beleza? Então galera, depois de ter adicionado aí no site que eu deixei no link da descrição aí, tá bom? Vocês vão aqui nessa parte do menu do game aqui, né? Mapa, missões, aí vamos em registro de histórias, né? Vamos entrar aqui, dá que é atualizada, marcar a história, beleza? Depois de ter marcado, nós vamos voltar aqui no mapa. E é o seguinte, galera, essa história aqui tá localizada em Megares, beleza? Aqui fica próximo então de Corinthians, Ática e Beócia. Fica entre meias aqui, tá bom galera? Aí é aqui ó, Megares, não tem erro, tá? Fica próximo da floresta ocupada de Tripodisco. Próximo do mar aqui, galera. Então não tem erro, tá? Vai ficar próximo do mar aqui, ó. Em Megares, beleza? Então galera, depois de ter marcado a história, vamos pra lá. E eu peço a você que fique aí nesse vídeo até o final, tá bom? Pra você entender como funciona, tá bom? Eu vou dar todas as dicas aí pra você, valeu? Galera, nessa história aí aparece até um bocado bom de inimigo. Se você quiser aproveitar pra exterminar todos aí, melhor ainda que você vai acumulando mais XP aí, tá bom galera? Lembrando aí que o nível que você tá varia muito aí o valor que você vai ganhar aqui em XP ou em materiais, tá bom galera? Chegando aqui já vão entrar em história, essa história aqui, tá? Já dá aquele iniciar. Beleza? Galera, lembrando aí que mesmo as histórias aí que já tem há mais tempo, tá? Geralmente o pessoal que cria dá aqui a atualizada, acrescenta mais alguma coisa ou tira a história, galera. Então é super importante ficar atento a isso aí, tá bom? Pode ser que as histórias aí que você já tenha feito estejam melhoradas, né? Estejam com um ganho melhor aí, beleza? Eu vou estar sempre pesquisando, sempre verificando qual que tá mais ideal pra estar trazendo aqui pra vocês. Beleza, aqui nós já entrando na história, galera. É só ir naqueles pontos marcados ali, galera. Na opção aqui você já marca que melhor o inimigo você tem que enfrentar aí, beleza? Lembrar que vai ter muito inimigo, galera, então é bom ficar atento aí pra não morrer, porque eles vão atacar você também. Beleza? Então quanto mais aí de inimigo que você puder exterminar, melhor, galera. Beleza, aí galera, já ganhei aqui drachmas. Agora vamos pro próximo aqui. São 17 pontos desse aqui, tá, galera? Tá dando até quantidade boa de XP ali. Beleza, mais um aqui já era. Aí é bom você eliminar todos esses inimigos aqui, galera, que todos vão ficar aqui no seu encalço, vai. Querem eliminar você, galera. Então quanto mais inimigos você eliminar aí, melhor é, porque aí fica menos querendo te atacar também, beleza? E aí, galera, é super importante vocês ficarem até o final aí pra poder ver como faz a história aqui, tá bom? Beleza, beleza, mais um aqui já era. Já vamos pro próximo ali. Aqui também já era. Tá, tem mais? Tem mais. Mais um aqui já era. Galera, é bom você poder eliminar todos os inimigos que vocês viram aí. Vocês vão ganhar mais quantidade de XP aí. Então se você tiver com um ataque melhor, um ataque mais forte aí, já utiliza aí, tá? Porque vai te ajudar bastante aí. Beleza, tem mais, galera. É só guardar pra esse outro ponto. Já apareceu aqui embaixo aqui. Vamos lá pra mais inimigo aí. Próximo. Aí, galera, tá variando muito. Tem entre 2.290 e 5.560 de XP, galera. Tá bem variável aí. Lembrando aqui, dependendo do seu nível, pode ser que você ganhe mais, pode ser que você ganhe menos, beleza? É só ficar esperto aqui, pra não morrer aqui. Eles vão vir com tudo, galera. Que a gente pegar, ó. Beleza, aí, concluído com sucesso, galera. Deu um ganho aqui até razoável aqui, né? Lembrando aí que dependendo do seu nível, você pode ganhar mais ou menos. E é o seguinte, galera, avalie bem a história aí, tá? Caso você goste, tá bom? Eu sempre avalio bem, é muito importante. Porque, galera, aí vai incentivar o pessoal que cria história, tá trazendo outros histórios aí com ganhos muito maiores aí, pra ter certeza. Então, sempre avalie bem, beleza, galera? E caso vocês queiram aí repetir mais vezes aí, pra tá acumulando mais, vocês vão lá em reiniciar, tá bom? Logo aqui embaixo aqui. E façam aí quantas vezes vocês acharem necessário, beleza? Então, galera, é isso aí. Muito obrigado aí, tá? Por ver esse vídeo aí. Obrigado pelo seu likezão. Obrigado aí por se inscrever, caso você for novo, tá bom? Seja bem-vindo aí à família Leo7LGame. Lembrando aí que nós temos vídeos aí toda semana aí. Temos live também. E é isso aí. Pode se inscrever que você não vai se arrepender. Valeu? Então, galera, é isso aí. Tamo junto. Muito obrigado. Fiquem ligados aí, que vai vir mais. Até a próxima. Valeu e fui!